Boa noite galerinha do Youtube, hoje eu tô aqui no GTA São Andréas pra fazer umas missãozinha com quem não quer nada, eu não quero nada mesmo, eu só quero fazer umas missãozinha no GTA São Andréas com aquele FDP lá do CJ, isso mesmo, aquele que é mais conhecido pelas falas famosas lá de agaragã, 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 vamos lá então, vamos clicar aqui, e vamos clicar em novo, porque o jogo é novo eu acabei de baixar ele, tá carregando aqui, já galerinha olha só tá quase, mano será que tá escrito game vício? Porque você fica tão viciado no game que daí depois tem que entrar numa clínica de reabilitação de GTA São Andréas, Deus me livre, é por isso que eu não vou jogar muito esse game não galerinha, se não já fico viciado e aí já sabe né, beleza então já carregou, e o FDP do CJ tá lá colocando a mochilinha dele no bagulho pra passar as férias na casa da bisavó Clotilde dele, daí a malinha dele passa pelo bagulho e o CJ pega ela e entra no Uber, vrum vrum, só que daí no meio do caminho aparece os policial lá já querendo prender o coitado do CJ, só que daí o CJ começa a chorar E diz que vai fazer tudo que os polícia mandar, daí os polícia deixam ele em paz lá num bequinho, pronto galerinha, agora nós já tá no controle do FDP do CJ, bora catar essa bike aqui, alá mano o CJ não sabe nem andar de bike Meu Deus do céu, como é impresso Mas que que é isso mano, tá tirando com a favela, derrubando o menino CJ que não faz mal pra ninguém seu mulambento, passa essa merda de motoca aí já seu lazarento O maluco é brabo Dá pra acreditar nesse CJ véi, o cara não sabe nem andar de motoca também, segura direito esse volante aí seu arrombado, beleza então Vamos seguir aqui para a nossa primeira missão que é aqui nesse CJ que tá aparecendo no mapa Já vou guardar essa motoca na garagem, porque ela é minha e eu comprei com o meu dinheiro, vamos aqui nesse bagulho vermelho Belezura, vamos entrar nesse carro aí então Vrum vrum, beleza agora vamos dar um passeio na rua então Vamo lá CJ me segue aí irmão Alá mano os cara querendo mandar eu seguir eles, se eu não quiser seguir eu não sigo seus FDP É verdade Eu só vou seguir porque eu quero completar essas merda de missão logo aí brother Oh mano mas já tá me dando raiva desse CJ aí que não sabe andar nessa porcaria de bike Até minha bisavô craudete anda melhor, meu Deus do céu os bala tão me metendo chumbo Socorro Perigoso até na calça ele cagar Galerinha é muito ruim andar rápido nessa bicicletinha porque você tem que apertar correndo tudo botão W Só que daí como eu sou o retardado eu não consigo apertar correndo tudo botão W ainda mais com a mão esquerda Vou andar devagar mesmo e vai tomar no rato Chegamos no objetivo já Merda Vai logo CJ que os bala tão dando fuga no nosso lombo bro Ah 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 mano o FDP de Raider agora que você viu o carro velho os cara tavam metendo chumbo no meu lombo Lá atrás e você nem pra me ajudar né seu arrombado Why? Vamo devagar mesmo né galerinha eu nem preciso desse arrombado aí desse FDP de Raider nenhum Esse cara aí quer que eu faça os bagulho tudo pra ele Mas quando a gente precisa dele pra ajudar nós o cara não bota nem a cara pra fora A galerinha chega no aqui já em casa no bagulho vermelho Cala a boca aí seus cadera Cala a boca Cala a boca Olha só essa casa véia aí é tudo minha É véia mais é minha Missão concluída com sucesso Vamo salvar o jogo lá dentro da casa Jogo salvado com sucesso Agora vamo lá falar com aquele Raider de novo Nossa mano odeio quando eu vou fazer as missão e os arrombado começam a me ligar Suas Mônica do caralho dá pra parar de ficar me ligando aí brother Obrigado e fique com Deus Beleza agora nós tem que ir no barbeiro com Raider Porra CJ dava pra ir sozinho né irmão precisava levar esse Raider aí Chega já tô cansado Tá já chegamos aqui na barbearia do Juvenal Mano do céu cês viram isso CJ endemoniado ali no espelho vem Deus me livre Demônio Beleza Juvenal faz aí o melhor corte que você tiver aí pra nós arrasar e ficar topper Carai Juvenal é só essa merda aí que cês sabem fazer nunca Mas eu volto nesse lixo de barbearia Juvenal seu lixo Agora temos que ir comer um xistudão lá na pizzaria do Claudio Salve Claudio manda o de sempre aí meu filho Isso mesmo seu arrombado Não disse mano esse Raider aí só faz merda véi Olha só vai querer assaltar a pizzaria do coitado do Claudio Passar vai ser essa escopetada no meio da tua nata seu lazare Mas olha só a merda Agora o Claudio nunca mais vai me servir aquele xistudão topper lá dele Bora vazar desse lugar aí brother E mano mas como que o carro começa a pegar fogo do nada Vaza daí CJ É bom que exploda mesmo Pelo menos esse Raider aí não vai mais encher o saco Ative as notificações do canal clicando nesse sininho Assim sempre que eu postar vídeo você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta Obrigado Então é isso galerinha Se gostou do vídeo Taca o like aí que vai ajudar muito Vai ajudar mais do que você pode imaginar na sua imaginação Compartilha aí também com alguém se quiser Obrigado Tchau